E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch Veio o Issy Crya, um novo spot, junto com ele veio outros spots um pouco mais fracos que ele E também a gente vai estar falando sobre a adição dos novos itens de cavalo, os itens boss de cavalo E por último, um nerfzinho, uma classe bem popular, então é isso, bora pro vídeo E aí, tá cansado de morrer pro lag? Pra desconexão? Pra aquela skill que não pega? Então assine no ping, utilizando o cupom do canal, link na descrição Bom galera, então de conteúdo principal aí, a gente tem logo de cara as novas missões de conhecimento das Ilhas dos Mares de Calfion Quando vocês terminarem essas missões aqui, vocês vão ganhar aí cerca de 10 de energia Máxima, o que é consideravelmente bom E essas missões, elas vão estar disponíveis aí quando vocês fizerem a missão do chefe, a bruxa do terror E é pré-requisito pra quase tudo, se você ainda não fez essa quest, por favor faça Porque isso é pré-requisito pra quase tudo e quase todos os eventos precisam dessa bruxa aí morta Show, então é isso, bem simples, que é o limite dessas quests aqui é uma vez por família Também foi adicionado aí algumas missões na caverna de prot, que é um dos spots que a gente vai falar E também nas ruínas submersas de Cicraia O pré-requisito é o mesmo, é a bruxa e no caso da caverna de prot, você vai ter que ser nível 58 Já nas ruínas de Cicraia, as primeiras diárias vai ser de nível 60 E a segunda diária aí, 61, o que já mostra que o spot é pesado Já é um feedback aí pra vocês ficarem ligados Sobre os monstros O primeiro local de caça novo aí É a caverna de prot, tá? Na ilha de Eita, que fica em cima de velha A ilha é essa daqui, caverna de prot Mostrando pra vocês rapidamente aqui Em cima de velha, tá? Caverna de prot Vocês vão nessa ilha Dentro dessa ilha aqui vai ter uma caverninha Vocês vão entrar na caverna e matar os monstros Nada muito difícil, tá? Bem simples na verdade Uma mecânica importante de passar é que os monstros são lentos Então você vai aglomerar eles num canto E matar todos de uma vez Show? Pra facilitar um pouquinho a sua vida aí E o PA recomendado desse local é de 170 Obviamente, se você puder ir com um pouco mais de PA Ou ir de Kutum com esse AP, seria top Também foi adicionado um novo local Que é as ruínas submersas de Cicraia Onde que fica as ruínas submersas de Cicraia? Vou mostrar aqui pra vocês Acima de velha de novo Vocês vão passar aqui a caverna de prot Aí vai ter a ilha de Ilha Aqui Fica as ruínas submarinas de Cicraia Tá? Um spot de 230 aparentemente Né? Já já eu vou contar a novidadezinha pra vocês E ele fica submerso, tá? Você vai chegar aqui com o barco E você vai mergulhar Bem fundo, realmente Bem fundo Vai dar um trabalhozinho pra vocês chegarem lá Mergulhando, mergulhando, mergulhando Se faltar ali o fôlego Você vai clicar o ESC Vim sair Selecionar personagem Vocês vão resetar Vamos dizer assim O seu fôlego E vai conseguir continuar mergulhando Dentro do mar Tá? Sem nenhum problema Então Qual que é a surpresinha aí Desse spot? Em Cicraia Você tem o spot Normal De 230 de AP Que é tranquilo A maioria da galera Que já farmam No endgame Não vai ter problema nenhum Porém O bônus A cerejinha do bolo É o qual? As ruínas abissais De Cicraia E pra isso Você vai precisar De um item Memória do Mar Profundo E você vai usar esse item Em um instrumento especial Localizado nas ruínas Submessas de Cicraia Usando esse item Você vai ter Aí Acesso As ruínas abissais De Cicraia Que é de 280 de AP Além desse AP Absurdo Que é Muito AP Tá? Mesmo De Kutum Ali Você vai ter Que ter perto Ali dos 260 Talvez um pouco menos Dei pra farmar Mas É muito arriscado Tá? Talvez não fique tão bom A gente ainda tá testando A galera do Tá um pouco mais forte Tá testando Então Vamos ver aí Como que vai ficar Tá? Outra coisa importante É que você Precisa Estar 62 Ou deveria Estar 62 Pra farmar Nesse local Porque O monstro principal O monstro Que fica no meio Lá O mais forte Zinho Se eu não me engano O que é aquilo? É um caranguejo Alguma coisa assim Enfim Eu não sei Qual é a raça Do bicho Mas ele é muito forte E pra quem tá 61 Ele fica roxo O que significa Que você dá um pouco menos De dano Nesse monstro Show? Então é interessante Que você esteja 62 Pra esse monstro Ficar vermelho Todos ficaram vermelho Pra você Você conseguir aí Farmar um pouco Mais facilmente Já que lá É bem pesado E dois Três tapas Do monstro Estoura Fácil Fácil A sua Super arma Junto com esse spot Também vem O novo chefe De campo Que é o Secret Que você vai Combinar As escamas Da criatura Ancestral Pra criar A estátua Da criatura Ancestral E quebrar O antigo selo Ele vai aparecer Num espaço vazio Que tem perto Das ruínas submersas Ele vai aparecer Aí você vai Ter que matar Os mobs Que ficam Em torno dele Que ele vai invocar Aí ele vai estar Invencível Nesse momento Depois que você mata Você consegue dar dano nele Se o Secret Ele chegar Em uma determinada área Ele vai desaparecer E todos os jogadores Que participaram Da batalha Poderão obter Os itens Os 20 melhores jogadores Poderão obter E os spoilers De secret São Anel Toon Grade Que é um anel novo Vou estar falando Já já Pra vocês sobre ele Celulo Ancestral Fragmento Vermelho E o celulo Ancestral Fragmento Negro Se você for morto Pelo secret Ou syrax A pena de morte Será aplicada O que quer dizer Que você vai perder XP Ou cristais Tá Fica aí A pancada é grande Tá Apenas um secret Pode ser invocado Por vez E haverá um tempo Estabelecido Pra invocar outro Sobre os itens Tá Foi adicionado um novo Item de alquimia A essência do abismo Tá E essa essência do abismo Vai fazer o elixir do alvoroço Que vai dar Dano adicional de monstros Mais 20 Precisa um total Em mais 12 Estamina Mais 200 No acerto de ataque Recupera 3 de HP Ou seja Uma Lifesteal Quanto mais você bate no bicho Mais HP você regenera O que é muito importante O spot bate muito Pesadíssimo Pra falar bem a verdade O que Facilita um pouco Ali o seu farm E a defesa total Em menos 15 Eu acho que cria um debuff É isso Tomara que não esteja errado aqui E o dano de acerto crítico Mais 10% E o peso máximo De mais 100 de LT Ou seja Um buff PVE Qual a diferença Que vai fazer Esse buff A duração dele é de 15 minutos O tempo pra reuso É de 10 segundos Buffs bem interessantes O novo acessório O anel Toon Grade Foi adicionado O anel Toon Grade Vai estar aparecendo aqui pra vocês Show Qual que é o atributo dele PA mais 6 E precisão mais 2 Ele ganha 3 de PA E 2 de precisão Pra cada Upgrade Ou seja Pre Ele ganha mais 3 Mais 2 de precisão E assim vai O grande diferencial dele Obviamente Como todos os itens Toon Grade São a fúria do espírito negro Mais 10% Que adicionam um buff Muito grande Principalmente Com as novas habilidades Do espírito negro Dão ali Um farm muito mais fácil Se você restaura muito A fúria do espírito negro Você tem A fúria total Dos 100% Com um buff Muito mais fácil E você pode usar Antes de encher novamente Algumas skills ali Que vão te dar Um pouco mais de dano E um pouco mais De flexibilidade No seu farm Já que você Regenera muito rápido A fúria do espírito negro Quando você tem O kit aí Dos Toon Grade Também foi adicionado Alguns NPCs novos No ambiente Região O que é coisa básica Ou seja Gerentes de base É importante dizer Que nesses spots aqui Tanto no mais fraquinho De 170 Tem encanto para você Comprar e restaurar Os seus itens Então fiquem tranquilos E agora a gente Vai partir Para os novos Conjuntos de equipamento De cavalo Eles são Divididos em três Tá Basicamente um é Da terra Um é do vento E o outro é do mar E o kit máximo São cinco peças E é aplicado um efeito Conjunto de peças ali Para três peças Por exemplo Nudo da terra Tem um aumento Do alcance de avançar De 15 para 25 O ataque de avançar Vezes 1.5 Para efeito de quatro peças Derrubada de 60% Dos oponentes Dentro de 3.5 metros Ataque de esmagar Vezes 1.5 Efeito de cinco peças Trinta minutos de poder De defesa mais três No personagem E dez aliados Dentro de dez metros E evasão mais três Isso que é muito bom Ganha defesa Os seus aliados Esses buffs Mesmo que mínimos Isso ajuda bastante Quando você está em guerra O do vento Ele aumenta a velocidade De avançar O ataque de avançar Empurrão em 70% Dos oponentes Dentro da área De 3.5 metros Ataque de esmagar E o buff dele É 30 minutos De aumento de poder De ataque Mais cinco No personagem Em dez aliados Dentro de dez metros O do oceano Ele reduz em 20% A velocidade de movimento Dos inimigos acertados Ataque de avançar 1.5 Reduz a velocidade De conjuração E velocidade de ataque Em todos os inimigos Dentro de 3.5 metros E o buff dele É que por 30 minutos Você vai ter um aumento De HP E estamina De mais 100 No personagem De dez aliados Dentro de dez metros Show Então muito bom Todos os buffs aqui Porém Tem um Probleminha Que não são nada Fáceis De fazer esses itens Aqui Desses conjuntos De cavalo Eles são os melhores Do jogo É como se fossem Os itens boss Cavalo Show Também foi aumentado O nível de vida Para o guru 50 Então a galera Que tava chegando Perto aí do topo Lá vamos nós De novo Só pra finalizar O poder da lua É um minguante Tá acabando Tá A gente tá na última semana Que é o anel do ogro Tri Show Então quem conseguir Vai ganhar 20 de AP free Ou quem não conseguir Vai ganhar 15 de AP free Também Espero que vocês todos Passem tete E botem no mercado Que eu vou tentar comprar Com o maior prazer Beleza? O meu não tá indo Muito não Tô muito na sorte não Próximo eventozinho É o sinais suspeitos No porto de Eferia Como que vai funcionar Esses sinais aqui Eles Você vai ter missões diárias Que vão dar materiais Para o barco E pra fragata Tá Os dois tem tutorial Aqui no canal Só dá uma olhada Show Procura sei lá Veleiro De Eferia Tomy Shot Ou então Fragata de Eferia Tomy Shot Vai aparecer pra vocês O guia Bem simples Bem tranquilo Então cada um deles Vai dar os materiais Tá Tem alguns dias Que você vai precisar Escolher entre os materiais Mas é bem tranquilo Também vai ter missões Atreladas a família Tá Que vão dar recompensas boas Por exemplo A carga de barco A proa de barco A decoração de barco Tá Alguns Materiais aqui Machado Tá Bolingote Essas coisas E também Operário Os operários Ali do barco Tá De barco de Eferi E Pra finalizar Você tem aqui Os NPCs Que vai dar Essas quests Como vocês Como vocês vão estar Vendo aqui Então vocês vão estar Olhando aqui Onde que fica A localização Desses NPCs Bem tranquilo Tá Nada muito difícil De se encontrar Por fim As recompensas de acesso Foram atualizadas Agora vocês Agora vocês Em vez de ganhar Muito lindo Muito lindo Porém Tem um probleminha Foi aplicado O limite De compra De um por família Do cupom De troca De arma O principal Despertada Como secundária E por que foi aplicado Isso Eles dizem aqui Que atualmente É possível lucrar Alternando De uma arma Para outra Devido A diferença de preço Entre elas No mercado Que é Muito verdade Principalmente As armas Tets Por exemplo O da DK Tá variando Entre 1.7 Mais ou menos Tem arma Que já tá 2.1 2.2 De outras classes Torna De certa forma Um pouco Atrativo E tá rolando Um comérciozinho Aí Mas Mas Basicamente O motivo Principal Foi esse E isso Tava afetando O mercado Os preços Tavam oscilando Bastante E Não tava Muito legal Show Fora isso A gente tem aí A mudança No arqueiro O efeito De derrubada Nos golpes De flash Das habilidades Espírito negro Florescendo E florescendo Serão aplicados Apenas no PVE Isso era um skill Muito chato Que ele dava No massivo Pra derrubar A galera E era Bem chatinho Tá Agora Foi removido Isso aí Creio que Isso não muda Muita coisa O arqueiro Vai continuar Sendo muito Eficiente Tanto No x1 Quanto no massivo Ficou elas Por elas Beleza? Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Para não perder nada E é isso Valeu Falou Até a próxima Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri